O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, parabenizou neste domingo o colega francês Emmanuel Macron por sua reeleição, referindo-se à França como um parceiro-chave diante dos desafios globais. Espero seguir com nossa estreita e contínua cooperação, incluindo o apoio à Ucrânia, a defesa da democracia e a luta contra as mudanças climáticas, declarou Biden. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, também parabenizou o presidente francês Emmanuel Macron por sua reeleição e disse que Washington espera uma cooperação ainda mais estreita com Paris. De acordo com as projeções, Emmanuel Macron foi reeleito neste domingo com cerca de 58% dos votos. A candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, teve aproximadamente 42%.